Música Eu sou Marjorie, editora da revista Boa Forma e hoje eu estou num supermercado com a nutricionista Andréa Zácaro que vai nos ajudar a escolher os melhores produtos light Agora a gente está no mundo dos pães Andréa, a gente leu light no rótulo Eu preciso pegar com fibras ou eu posso pegar desse branquinho mesmo? Vale a pena escolher aquele pão que tem maior quantidade de fibras A gente tem que analisar primeiro o rótulo Então zero de gordura já é um bom indicativo quando ele está na embalagem? Já é um bom indicativo Mas o light também? Exatamente A gente chegou nos laticínios e aqui Andréa a gente vê rótulo com 0% de gordura, light, tradicional Como a gente faz a melhor escolha? O que a gente deve levar em conta? Se o sabor agradar, optar pela versão 0% de gordura Vale ressaltar também que o cálcio deve ser levado em consideração de todas as marcas e o tamanho da porção No rótulo eu tenho 50 gramas, uma porção Num outro rótulo eu tenho 30 gramas, uma porção E você olha os dois rótulos e fala Ah, este rótulo de 30 gramas é menos calórico Mas na verdade a caloria está equivalendo a uma porção menor Ah, entendi Então olho no rótulo você tem que estar atento a que quantidade eles estão falando da caloria Exatamente Agora a Andréa vai falar de um item muito consumido O atum Em lata ele é prático, vai para uma saladinha, vai para um sanduíche E aí, qual é o melhor Andréa? Como a gente faz essa escolha? É mais importante a gente analisar, além das calorias, a quantidade de proteína Uma vez que este é o grupo onde o atum se enquadra Então vamos pensar na quantidade de proteína e caloria Eu tenho rótulos de 60 calorias, eu tenho rótulos de 68 calorias Só que na diferença deles, a caloria vai pela quantidade de proteína que ele tem a mais Então é válido pegar um que tem 68 ou um pouquinho mais de caloria E consumir uma maior quantidade de proteína Então nesse caso, nem sempre a caloria menor é a melhor opção Vamos falar de uma tentação para todo mundo Os doces Andréa, como a gente consome doce de uma maneira magra? Bom, a gente pode partir por sobremesas já preparadas em trateleiras Que a gente encontra para compra Tanto pudimzinhos ou mesmo esses tipos de chocolate diet cremoso, alguma coisa assim Como também a gente pode matar a vontade, se essa vontade é real e muito forte Por uma porção pequena daquele chocolate que mais gosta Então na substituição de um chocolate diet para um chocolate não diet A economia não é tão grande assim em calorias E você pode consumir até uma maior quantidade de gordura Depois desse tour no supermercado Eu tenho certeza que antes de você partir para as suas compras Você já vai saber melhor o que vai entrar no seu carrinho E aí é ter tudo magrinho em casa e continuar linda em boa forma E aí é ter tudo magrinho em casa e continuar o que vai entrar no seu carrinho E aí é ter tudo magrinho em casa e continuar o que vai entrar no seu carrinho